Pessoal, tudo bom? Espero que tudo esteja bem para todos. Gente, eu amassei aqui estas bananas. Eu comecei a amassar. Aqui deve ter umas seis bananas nanicas grandes, bem maduras. E elas só dava para fazer mesmo doce, porque estavam bem maduras mesmo. Então eu comecei fazendo ontem, mas tive um contratempo, eu tive que parar. Então hoje eu vou dar continuidade a esse doce. Eu vou fazer esse doce, gente, sem açúcar. Só mesmo com a banana e canela, ok? Só a banana e canela. Não vou colocar açúcar de forma alguma. Então vamos lá. Eu vou despejar essa banana aqui na panela. A panela já está preparadinha aqui. E eu não quero deixar ele muito duro, não. Muito pastoso, porque é para ter a opção de passar no pão também, né? Passar no pão, na bolacha, numa torrada. Então aqui, vamos ligar o fogo. E então eu não vou deixar esse doce ficar muito consistente, não. Então, gente, eu acredito que não vai demorar muito, né? Porque ele já está... Pelo fato da banana estar bem madura, então o cozimento vai ser mais rápido também, né? Então, eu acredito que vai ser até bem mais rápido. Pessoal, não se esqueça de dar um joinha, não se esqueça de comentar, compartilhar, ok? Se gostou dessa receita, que é muito facinho, muito simples de fazer. Só que a gente tem que estar mexendo sempre, né? Porque a tendência é grudar no fundo da panela. Então, a partir do momento que ele começa a ferver, levantar fervura, eu não posso descuidar mais, né? Tenho que estar sempre mexendo para ele escurece demais, né? Queima a panela e escurece demais. E... Então, vamos lá, tá? Já está ligada a panela. E eu volto daqui a pouquinho, tá bom, gente? Tá começando a levantar fervura, um cantinho ali, tá começando a levantar fervura. Eu coloquei, gente, olha, uns quatro pedacinhos de canela, mais ou menos deste tamanho, e... e já está começando a ferver. E a partir deste momento, eu tenho que estar sempre cuidando, porque a tendência é queimar no fundo da panela, né? Como eu não quero acrescentar água, que eu acredito que, por ela estar bem madurinha, não tem necessidade, né? Quando ela está mais firminha, é bom a gente acrescentar um pouquinho de água para cozinhar. Mas, neste caso aqui, ela estava bem madura mesmo. Então, ó, não tem necessidade, né? Com a própria água existente na banana, eu vou fazer este doce. Gente, este doce é maravilhoso, é uma delícia este docinho, né? Às vezes a gente está com uma banana madura, e ninguém quer comer, e acaba jogando fora, e sem necessidade, né? A gente pode transformar numa geleia, num docinho maravilhoso, muito cheiroso, a casa toda fica com cheiro delicioso de banana, e sem contar que a banana é riquíssima em potássio, né? Faz muita falta a não ingestão da banana, né? No nosso dia a dia. Mais um pedacinho aqui, ó, de canela. Certo, gente? Então agora eu volto mais daqui a pouquinho. Gente, eu deixei no fogo o mais baixinho possível, né? O mínimo mesmo, bem baixinho, e ele já reduziu uma boa parte da parte líquida, né? Da banana, né? Então já está começando, já fazendo assim, já está começando, já queria aparecer o fundo da panela, né? A gente faz assim. Puxa cinco colheres, já está começando a querer aparecer o fundo da panela. Mas ainda demora um bom tempinho ainda, né? Ele vai ficar ainda com aspecto mais encorpado ainda. Certo, gente? Pessoal, não se esqueçam de curtir, ok? E podendo compartilhar, também agradeço muito. Os comentários de todos vocês, eu agradeço, né? De todos os meus inscritos, aqueles que não são inscritos também, né? Que comentam, que compartilham, que gostam do canal. Então, eu agradeço todos vocês, do fundo do coração. Gente, eu vou voltar logo mais, ok? Gente, olha o ponto que já está o meu doce. Olha, já está aparecendo o fundo da panela. Então, se eu quisesse deixar neste ponto, eu já poderia deixar, certo? Já poderia até desligar o fogo. Mas, eu quero que ele fique mais moreninho, mais firminho ainda, certo? Não tão pastoso, né? Não vai ser um doce de corte, nada disso. Mas, eu quero que ele fique um pouco mais firminho. Então, eu vou deixar mais um pouco, né? Sempre mexendo, porque agora eu não posso descuidar mais. Se eu descuidar, ele vai queimar o fundo, né? A intenção não é essa. E quando queima também, o sabor fica um pouco amargo. E, então, eu vou deixar ele mais um pouquinho. Mas, lembrando que, sempre mexendo, não posso descuidar de maneira alguma desse doce. É um doce que, se a gente deixar de mexer, ele queima com muita facilidade. Então, não posso descuidar de maneira alguma. Gente, o cheiro fica delicioso, né? A casa fica toda cheirando doce de banana. Muito bom mesmo. Pessoal, não estão se esquecendo do joinha? Então, caso não tenham ainda curtido, não se esqueçam de curtir, ok? Agradeço muito. E aqueles que estão se inscrevendo no canal, chegando agora, né? Que não me conhecem, meu nome é Elza Lino. E caso forem fazer inscrição no canal, né? Não esquecer de ativar o sininho. O sininho para receber as notificações do canal. Quando o inscrito não ativa o sininho, quando o inscrito não ativa o sininho, ele não recebe nada que aquele canal publica, né? Então, é muito importante que, a partir do momento que ele se inscreveu, é porque ele gostou do conteúdo, né? E para ele continuar recebendo as notificações, né? Do canal, as publicações, é importante que ative o sininho. Não se esquecer de ativar o sininho. Gente, que cheiro delicioso. Agora eu vou continuar mexendo aqui mais um tempinho. E eu vou voltar logo mais com vocês, ok? Quando eu voltar, eu acredito que o doce já vai estar pronto. Se não estiver pronto, já vai estar quase no ponto. Ok, gente? Então, eu volto já já, daqui a pouquinho. Pessoal, olha o ponto que ele já chegou, né? Ele já está no ponto ideal que eu queria deixar. Se eu deixar mais um tempo, ele vai escurecer mais, né? Ficar mais firme e escurecer mais. Mas, eu quero que ele fique nessa consistência, olha. Consistência que quando a gente pega, você pode virar a colher. E ele cai com muita, cai com dificuldade, ó. Demora para cair. Certo? Então, este é o ponto que realmente eu queria deixar o meu doce. Olha, ele não queimou, né? Agora que o cantinho ali está mais escurinho, mas ele não queimou, né? Não grudou. Porque eu fiquei o tempo todo mexendo esse doce, né? Como eu disse, é um doce que a gente não pode descuidar. O tempo todo tem que estar mexendo. Olha, a consistência que ele ficou bem firminho. Consistência maravilhosa. Gente, então é isso, né? Vou desligar, já desliguei. Eu agradeço todos terem ficado até agora. Muito obrigada. Não se esqueçam de curtir, não se esqueçam de compartilhar. Doce de banana sem açúcar, né? Totalmente sem açúcar. E ele chegou nessa consistência, ó. Certo? Olha, ficou com brilho, né? Como se tivesse açúcar, né? Um brilho, ficou muito bonito. Muito cheiroso, né? O cheiro da casa está divino. Ok? Deu pouquinho porque, como eu disse, eram umas seis bananas, sete, máximo. Eram poucas bananas. Olha. Certo, gente? Então, muito obrigada. Fiquem todos com Deus. Que todos tenham um excelente Natal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.